Vai pra cima, eu tô chegando o Brasil Para cair Se é pra disputar você Se fosse amor não ia ter Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele E quando vai que eu vou desistir Aí você vem da asa pra mim, chances pra mim Não aceitei, acabou, o seu medo de amor É que eu me amo quem mais quer saber Primeiro eu quero vir, quero vir É que sozinha também sei viver Dá pra nascer É que eu me amo quem mais quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É o brasileiro Vai brasileiro! Bora ganhar! Vem! Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de compensação Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele E quando vai que eu vou desistir Aí você vem da asa pra mim, chances pra mim Não aceitei, acabou, o seu medo de amor É que eu me amo quem mais quer saber Primeiro eu quero vir, quero vir É que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo quem mais quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É um brasileiro Vem, brasileiro! É o mais fininho do Brasil!